Música Música à la motel do DIO vale, vale à la motel do DIO vale de você, de você como Pompone onde é su, o seu caindo como Pompone a você vai tomar poca vô como Pompone como Pompone como Pompone como Pompone qual é a minha amiga? como Pompone Composição para fazer o mundo Como você vai... Para que os que vamos fazer Como você vai... Então... Show-nos bem o que você vai ao seu trabalho Show-nos a quem você vai ao seu trabalho Então vocês vão me acertar todos os que você vai ao seu namorado Nós não podemos fazer o porque você vai ao seu trabalho É lá ou seja Be laiusz, be laiusz, be laiusz час Be laiusz, be laiusz, be laiusz Angela, ora simune que lui é no свет dele Be laiusz, be laiusz, be laiusz A polícia A polícia A polícia O que você está aqui? O que você está aqui? Que você está me achando? A você, madame Quando você está aqui? Você está soando? O que você está aqui? A você, madame Eu possuo o macajiro Nós passamos Vamos fome Que estáe em dinheiro A palavra em dinheiro Nordic? Nossa,ampa e benefits O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Ela usiu, ela usiu, ela usiu, ela usiu, ela usiu. Amos em meu nome? Amos em meu nome, amos em meu nome, não é? Amos em meu nome, não é? Justa boa, daqui só vai ganhar, eu não é? Bambil, 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 bambil. Rádip, bagani, bemança, sabiklo, mena, otoko. Relatão, chão, nada. Fulham, ligue. Fulham, ligue. Olham, bagai, toko. Olham, bagai, toko, mena, 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 to é é é o o o o o o o E o que é? Chá, 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 chá. É com os zumbacajos, tá vendo? Tá louvendo! Olha lá! Cá não vem com o outro, vem com o outro lá. Tá vendo, meu amigo? Mas, quando é isso aí? Não me toque muito porra, é boa! Mas, mesmo aqui, ele motivou a motivação de você só ali lá. Então, não é? Tá vendo, precisa só, mas, becei, mas, becei, mas, becei. Se você me o que é? Ele vai ser só ali lá! Se você me o que é? Ele vai ser só ali lá! Ele vai ser lá doce, ele vai ser lá doce, ele vai ser lá doce! Sou que? 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 Avança bem, mas oubret! Avança bem. Avança bem! SW alors que você quer fazer? Pois é, vamos lá embaixo, deixa eu o seguinte. Cool! A gente já viu! Colônio, avancez agora! Avancez agora! Avancez agora! Avancez agora! Avancez agora! Vem! Velo! Assis, sujez! Usen! Ú чего mearea os comuns? Vaiроia! Cert conf そう�可 que ébofão và vi-pà-guer resolve! Usen! 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 Veja onde, citou-vão получить! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL